Oi, eu sou Yasmin e essa é a retrospectiva de setembro. Como a maioria de vocês já deve saber, setembro é voltado para a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, também conhecido como setembro amarelo. Então, nós começamos o mês de setembro com o Júlio Sena, que é um coaching espírita, e a Marcilene Reis, que é uma professora, e eles conversaram sobre o propósito da vida. Vamos ver os melhores momentos. Que raio que é esse negócio de propósito da vida? Bom, primeira coisa, a gente precisa falar de missão. Vamos começar por aí, vamos falar de missão e de missionário. Você, provavelmente, que está aqui nos acompanhando, conhece alguns missionários e missionárias. Você pode até colocar aqui nos comentários. Quem, para você, você acredita que seja um missionário ou uma missionária na Terra? Que encarnou, tem uma missão a ser cumprida, ou já cumpriu essa missão, ou ainda está cumprindo essa missão. Sabe por que eu perguntei isso? Porque é muito comum que todos nós, que a gente tenha um pensamento assim, Ai, Júlio, não, missão, missão, missão. Não, missão é só para aquela galera que já está super evoluída, é outro nível, né, de espírito. Não é um espírito, assim, aquela coisa, igual eu, né, que é um espírito mais ou menos, mediano e tudo mais. Mas, isso é um mito. Isso é um mito. Sabe por quê? Porque, como o Betinho e o Marceline falaram, eu vou apelar para os universitários, mas eu vou naquele universitário more. Eu vou no Kardec e nos espíritos que estavam ali, aproveitando para trabalhar junto com Kardec, aproveitando que ele estava preparado para esse trabalho, e eles trouxeram a resposta para essa questão. Vamos acabar com esse mito desde já. Então, falando de propósito de vida, a missão da sua encarnação, questão 573, você sabia que ali a gente aborda sobre isso? Sobre o que a gente veio fazer aqui na Terra? E antes de entrar nessa pergunta, e na verdade na resposta dos espíritos, eu quero perguntar para você que está aqui, o que você veio fazer aqui, hein? Você já parou para pensar nisso? O que você está fazendo aqui? Qual que é o seu objetivo de estar encarnado ou de estar encarnada? Hum, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Propósito de vida tem a ver com aquilo que a gente veio fazer nesta vida. E sim, todos nós temos uma missão a ser cumprida nessa vida. Quando a gente encontra esse propósito, esse porquê a gente faz o que a gente faz, a nossa vida fica muito mais leve. Lá na questão 573, o Kardec está questionando os espíritos sobre o que os espíritos encarnados vêm fazer aqui, qual que é a missão deles na Terra? Eu acho muito interessante que, além da resposta mais completa que os espíritos dão, no final tem a frase derradeira, aquela que derruba todos os mitos sobre as missões. Aquela que faz todos nós entendermos que temos sim missões. Porque ele diz assim, todos na Terra têm uma missão, porque todos podem ser úteis. Como é que a gente pode ser útil? Primeiro, com a nossa vida. A gente está falando aqui de vida. Quando a gente fala de valorização da vida, estamos falando da valorização de você, de mim, de todos nós, da nossa vida, dessa oportunidade de encarnação que todos nós temos, que a gente está aqui. Para quê? Para fazer alguma coisa. Sabe o que a gente veio fazer aqui? A gente veio contribuir. E pode parecer uma coisa muito distante que eu vou falar. Mas aqui, esse bate-papo é assim. É direto e reto, sem rodeios. Você está aqui para colaborar com Jesus na obra da transformação do planeta. E aí você está pensando assim, Eu? Eu não. Você, talvez. Eu não. Eu estou de boa aqui. Curtindo aqui meu domingão. Amanhã é feriado. Vou curtir meu feriado. Vou trabalhar. O que eu vou fazer? Sim. Todos nós. A obra que Jesus veio trazer para a Terra, a proposta do seu Evangelho, uma proposta de transformação moral. A Terra, no atual estágio que está de provas e expiações, tem um caminho a ser percorrido. Tem uma evolução. Está passando de nível. Está passando de fase nesse jogo da vida. Só que nós que estamos aqui, é que vamos contribuir para que a gente consiga chegar nesse novo patamar. E nós vamos contribuir de que maneira? Com a nossa missão como Espíritos encarnados. Com o nosso trabalho útil no bem. que não precisa ser uma coisa absurdamente complexa, grandiosa, ostentosa, aquela coisa maravilhosa. Não precisa. Podem ser as pequenas tarefas da nossa vida. As pequenas atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Que a gente permite que as pessoas tenham acesso. Que a gente contribui de alguma forma para o melhoramento da sociedade. O melhoramento nosso também e das pessoas. E a gente faz isso com as conexões. E é tão bom, né? Nesse período, a gente está aqui com a tecnologia, podendo nos conectar com o Betinho, com a Marceline, com o nosso querido Ito, que está aqui nos bastidores. Toda a equipe da Fedef, da FebTV, de todos os lugares, que permitem que a gente se conecte. Você aqui nos comentários também, que vai participar com a gente. Essas conexões, elas trazem aí um caminho para que a gente possa exercitar o nosso propósito. Sabe o que é propósito? Tem uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que ele diz mais ou menos assim. Aquele que tem um porquê para viver, pode superar quase qualquer como. Quando ele fala do porquê para viver, ele está falando de propósito de vida. É saber por que eu estou aqui. Qual é o meu propósito nessa vida? O que me motiva a ação? Você já ouviu essa palavra por aí, né? A motivação. O que me estimula a agir no mundo? Se eu tenho isso cada vez mais claro na minha vida, eu posso superar quase qualquer como. E você sabe o que ele quer dizer com o quase qualquer como? Os comos da vida são os altos e baixos. Eu sei. Estamos passando um big perrengue, né? Um master perrengue aí no planeta. Essa pandemia que pegou todo mundo despreparado. Obviamente, eu nunca vivi uma pandemia. Acho que você também não. Então, a gente não sabia muito bem como lidar com esse negócio. Mas estamos aprendendo, né? Alguns passando por uma dificuldade um pouco maior, outros um pouco menor, mas se ajudando. Mas tem também os comos do dia a dia da nossa vida. As nossas provas, as nossas expiações são esses comos. Quanto mais clareza você tem do porquê você está aqui, melhor você enfrenta os comos da vida. Porque eles virão. A vida é feita desses altos e baixos. A vida é feita de desafios que testam a nossa capacidade de evoluir. Desafios que promovem e abrem um amplo espaço para o nosso aprendizado. Desafios que o tempo todo estão nos colocando para frente, para evoluir. Só tem um caminho, né? Você provavelmente já sabe. Lá na Lei do Progresso, os Espíritos deixam claro para Kardec. Kardec, olha. Olha, o caminho é só para frente. Esse negócio de ir para trás aí não está com nada, não. Não tem nem como. Quando você dá um passo para frente, quase como se tivesse uma parede aqui atrás de você, você não consegue ir mais para trás. Você tem que sempre continuar seguindo adiante, seguindo o seu caminho da evolução. E o propósito te proporciona isso. Tem um outro, cara, que eu quero compartilhar com vocês. É o Viktor Emil Frankl, mais conhecido como Viktor Frankl. Ele que foi um neuropsiquiatra austríaco que lançou um livro, veja bem, chamado Em Busca de Sentido, que é maravilhoso. Só que a primeira parte dele conta uma breve história do nosso querido Viktor Frankl que não foi nada fácil. Por quê? Porque essa história trata de quando ele foi um prisioneiro de guerra. Mas não foi qualquer guerra. Foi, sim, a Segunda Guerra Mundial. E ele não foi um prisioneiro qualquer. Ele foi um prisioneiro de um campo de concentração. Na verdade, não foi de um campo de concentração. Foram de quatro. Ele passou por quatro campos de concentração e, obviamente, sobreviveu e veio contar essa história no livro Em Busca de Sentido, onde ele fala sobre essa busca do sentido da vida, inclusive, sob uma ótica da psicologia também, a logoterapia, a terapia da busca do sentido. Tem uma frase dele que eu acho bem interessante, que ele diz, ele diz mais ou menos assim, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Aquela pessoa que sabe qual é o sentido da sua vida, ela tem essa liberdade de escolher. Ela consegue ter clareza na hora que as opções da vida aparecem à sua frente e ela fica na dúvida, eu devo ir por aqui, eu devo ir por ali. Quando o nosso sentido está apurado, quando o nosso propósito está muito bem consciente em todos nós, na nossa mente, fazer essas escolhas se torna um pouco mais fácil. Não que você não vá passar por algum desafio no meio disso também, mas, certamente, vai ser mais fácil. O propósito da nossa vida é individual, e mais, é um propósito que, com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento, naturalmente, ele vai se transformando. Em 2019, ano passado, no dia do meu aniversário, inclusive, dia 18 de novembro, eu lancei um livro, que chama Propósito de Vida para Jovens, que traz aí algumas explicações da doutrina espírita sobre o propósito, também traz o Victor Franco e muitas outras coisas. atividades, exercícios que a gente possa fazer, mas tudo isso surge de experiências que eu tive ao longo da vida e que me colocavam numa encruzilhada de não saber o que escolher, de ter testado alguns cursos de faculdade, algumas profissões, e culminar em eu conseguir me formar verdadeiramente aos 30 anos e não aos 21, 22, 23, como a maioria dos meus amigos e amigas conseguiram. Isso porque eu precisei de um período maior para encontrar esse propósito. E eu percebi que ele foi se multiplicando com aquilo que vinha adiante. Então, era um propósito que ele começou de um jeito, aí ele foi aumentando, 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 e ele foi evoluindo até chegar hoje aqui em poder contribuir com as pessoas, com conhecimentos, com palavras, com textos, com vídeos e tudo mais. Contribuir com um trabalho que envolve a empatia também nas relações. Mas cada um vai encontrar o seu propósito, cada um vai sentir. Quando eu digo o sentido da sua vida é aquilo que te faz sentir. E o sentir muitas vezes está atrelado ao coração. O que faz o seu coração vibrar? O que faz a sua mente trabalhar numa velocidade em que você sente que o tempo parece que não passa? Isso já é um grande indício de qual pode ser o seu propósito de vida. E, para finalizar essa nossa primeira parte, queria dizer que encontrar o propósito de vida não é exatamente o foco que a gente tem que ter. Apenas de chegar na linha final. Apenas de atravessar a linha de chegada. Porque como um maratonista, ninguém, pelo menos eu não conheço, tá? Se vocês conhecerem, coloquem nos comentários. Eu não conheço nenhum atleta ou maratonista que treina, que tem um espaço ali do treino, que ele fica testando maneiras diferentes de rasgar a fitinha na linha de chegada. Você já viu? E também não existem maneiras diferentes de você levantar o troféu e colocar a medalha. Ninguém fica treinando isso. A hora que acontece, maravilha, aconteceu. Show, vamos comemorar. Mas a gente treina para quê? Para superar o trajeto. A busca pelo propósito de vida é o trajeto. E não a linha de chegada. É uma busca constante. Que você precisa curtir esse processo. Você precisa curtir essa viagem, que é uma viagem incrível. E essa, é claro, é a viagem do autoconhecimento. E quando a gente tem, assim, 15, 16 anos, 17 anos, nossa, as pessoas podem olhar e dizer assim, ai, não sei por que que fulano reclama. Não sei por que que fulano reclama. Por que fulano tem uma vida tão boa? Fulano tem tudo o que quer. Por que que fulano reclama? Mas as pessoas esquecem que adolescente sofre. Ser adolescente não é fácil. Tem uma fase ali da vida da gente, em que, no caso das meninas, a gente se olha e as pernas são finas. Ou então as pernas são muito grossas. Aí a gente olha, aí o rosto está um pouquinho rechunchu. Não, o rosto está magro demais. Aí os meninos se olham e acham que o nariz é muito maior que o rosto. E que as orelhas, não, as orelhas não são proporcionais ao rosto. Enfim, então, são muitas coisas que acontecem aí quando nós somos adolescentes, porque nós não somos mais crianças, e não somos também adultos, e as pessoas não querem que nós nos comportemos como crianças, mas também não admitem que nós tenhamos os mesmos direitos de adultos, porque, afinal, nós não somos adultos ainda. Aí nós ficamos ali naquele meio, né, sem saber exatamente que escolhas nós devemos fazer na vida. E esse momento é um momento difícil, ainda mais num período como o outro. ...mais feliz do que nós. ...que tem tantas coisas que nós não temos. E como é que nós vamos ser felizes se nós não temos aquelas coisas que as outras pessoas têm, não é? Então, vamos pensar o seguinte. Nós estamos aqui e nós temos um propósito. E, claro, o propósito geral, né, de uma forma, assim, bem geral, é esse. Nós precisamos ser úteis à humanidade, nós estamos aqui para progredir intelectualmente, moralmente, né, e como Emmanuel diz, duas asas conduzirão o espírito humano a Deus, né? O amor e a sabedoria, o intelecto e o sentimento. Muito bem, então, nós estamos aqui para isso, né? Esse é o nosso grande objetivo geral. Muito bem. Mas para atingir esse grande objetivo geral, nós precisamos ir construindo aí no dia a dia os nossos objetivos. E não focar apenas num único objetivo, porque atingindo aquele objetivo, e aí, não vamos ter mais objetivos? Temos, teremos que ter mais objetivos. Então, atingimos esse objetivo, aí vem mais outro objetivo para ser atingido, e vem mais outro objetivo para ser atingido. É assim que se propaga o sentido da vida, porque nós temos que ir construindo objetivos. E mais, há momentos que a vida nos convida a repensar os nossos propósitos, os nossos objetivos. Porque, às vezes, nós estávamos indo por um caminho, e aquele caminho não é o mais adequado. De repente, ali, no meio da caminhada, a gente percebe, poxa, não escolhi o caminho certo. Poxa, estou fazendo faculdade, mas não é este o curso que eu gostaria. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, preciso mudar. Mude, mude, mude com segurança. E continue construindo objetivos, e se esforçando para alcançar esses objetivos. Porque a vida é feita assim. A gente precisa alimentar os nossos objetivos. Precisa. E quando a gente tem bons objetivos, nós podemos acreditar. Nós estamos cercados de pessoas encarnadas e desencarnadas que vão nos impulsionar para nós alcançarmos aqueles objetivos que nós queremos. E aí, chega um momento, assim, que às vezes a gente quer desistir, porque a vida não é fácil, né? Em muitos momentos, a vida não é fácil. Então, a gente quer desistir. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente lembra da oração. Da oração, né? O Júnior falou agora há pouco, né? Nós estávamos falando dessa questão dos universitários. E aí, o universitário maior, né? Então, Jesus, Jesus diz para a gente o quê? Jesus, aliás, é o mestre, né? Jesus diz o quê? Diz que a oração é um sustentáculo. A gente pode procurar a oração. Aquele momento que a gente se acalma, se tranquiliza e faz aquela prece. A segunda live de setembro foi com a Mayara Maia e com o Guilherme Costa. E eles falaram sobre os dissabores da vida. E o primeiro trecho que vocês vão ver é da Mayara explicando, né? Coisas sobre os dissabores da vida. E assim, enquanto ela falava, eu fiquei simplesmente hipnotizada. Não só pelo tanto de referências que ela deu, de indicações de livro. O sotaque dela, assim, é hipnotizante. Eu não queria parar de ouvir ela falar. Assistam aí. Quando a gente para para pensar sobre dissabores, sobre aquelas questões que nos trazem tristeza, nos trazem sofrimento, nos trazem realmente momentos muito dolorosos, a gente lembra inicialmente de um diálogo. E aqui tem um livro que eu gosto bastante, que a Doutrina Espírita, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe, que é o livro Boa Nova. E tem um apóstolo, gente, que é muito... Na verdade, todos são, mas esse, em especial, ele é muito gente como a gente. Assim, eu acho que vocês vão se identificar. E quem nunca leu Boa Nova, por favor, fica aí o convite para a leitura. O apóstolo Bartolomeu, no capítulo 8 aqui do livro, o nome do capítulo, o título do capítulo é Bom Ânimo, tá? E Bartolomeu, gente, ele está baixo astral, ele está, sabe? Sabe 2020? Que é esse chefão dos anos, sabe? Então, ele está muito ali sobrecarregado e afadigado, e com muitas questões internas, e aí ele vai conversar com Jesus, que é também algo que a gente faz quando está nesses momentos, né, de profundos conflitos. É um grande convite, né, para a gente ir conversar com Jesus. E aqui, abrindo um parêntese, que nós ampliemos esses momentos para conversar com Jesus, né, a todo momento, e não só em momentos de sofrimento. Fechando parêntese. E aí, Bartolomeu, ele chega para Jesus e diz, mestre, olha, eu sei que quando você veio falar que o seu reino não é desse mundo, isso me deu uma esperança maior e tal, mas, olha, por toda a parte que a gente olha, vejam só como não é atual. O Boa Nova. Por toda a parte, é a vitória do crime, é o jogo das ambições, é a colheita dos desenganos. Então, ele está ali, baixo astral, total, que é algo que 2020, na verdade, a encarnação como um todo, ela nos propicia esses momentos, né? E 2020, ele tem nos convidado a profundas reflexões e a momentos também bastante dolorosos. E aí, Jesus, né, aquele ser, o ser mais perfeito que Deus presenteou, né, presenteou a humanidade para servir de guia e modelo, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos. Olha só, gente, olha a pergunta, pergunta retórica que Jesus faz a Bartolomeu. Ele diz, a nossa doutrina é a do Evangelho. E Evangelho, lembra o significado de Evangelho? Evangelho significa Boa Nova ou Boa Notícia. E ele diz, já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então, vejam só, isso, só esse, só esse primeiro, essa primeira reflexão já nos traz aí muitas, muitas questões, né? Porque, vez ou outra, às vezes até interpretações um pouco equivocadas da própria doutrina, do que vem nos trazer, traz uma carga muito negativa para estar aqui na Terra, né? Então, a gente veio para sofrer, a gente veio para isso, quando, na verdade, vem Jesus dizer, já viu uma boa notícia, um Evangelho, o Evangelho dele não trazer alegria, então, temos, inicialmente, já é uma reflexão que a gente traz, temos que viver de uma forma mais leve, sabe? então, isso aí é a primeira questão. E também, nós lembramos de Jesus em outras passagens, que, mas, propriamente, três passagens que eu acho particularmente muito interessantes. A primeira é quando Jesus vem dizer, vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Então, vim para que vocês tenham vida plena. e aí, sai dessa interpretação de que Jesus veio para que nós, digamos assim, para nos libertar, Jesus sai dessa questão para vir mostrar o caminho para essa autolibertação, para vocês viverem de uma forma plena. Entretanto, quando Jesus foi falar da vida aqui na Terra, e é em um momento em que ele dedicou ali para os seus apóstolos de como seria essa missão do apostolado, ele nunca prometeu flores, né? Ele nunca prometeu descansos e sombra e água fresca, né? Como a gente fala, de forma nenhuma. Tem aqui no capítulo 10 de Mateus, na parte da missão dos doze, que é quando Jesus está realmente falando o que eles vão ter que fazer, atribuindo mesmo a missão para esses apóstolos que aqui a gente traz para a gente também, né? Que somos todos os que se propõem a ser discípulos de Jesus. E aí ele vem dizer, Mateus capítulo 10, Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Vejam só, gente. Como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e mansos ou sem malícia como as pombas. Então, ele já vem meio que preparando a galera e isso se estende a gente também aqui, né? De que a encarnação ela vai exigir determinadas questões nossas. Tá? Então, isso é importante da gente ter em mente. A doutrina espírita ela vai resgatar isso também. Mas ao mesmo tempo que Jesus vem dizer que veio pra que nós tivéssemos e tenhamos vida e vida em abundância e vem dizer que a vida aqui na Terra pra aqueles que se propõem a ser os seus discípulos e aí estendendo a toda a humanidade não vai ser fácil. Tem uma terceira que eu acho assim é o convite mais belo na minha visão e aí vocês podem colocar comentem aí qual a passagem dá aquele quentinho no coração de vocês qual aquela passagem de Jesus e pra mim é quando ele vem dizer vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Porque gente cansado e sobrecarregado eu estaria lá opa eu eu mesma estou muito muito então e Jesus vem convidando realmente mas exigindo uma postura ativa nossa vinde vinde a mim e aí ele não faz distinção de quem mas é um convite né de Jesus mas que exige uma postura ativa nossa porque ser discípulo de Jesus é seguir os seus ensinamentos e seguir o modelo que ele deixou e Jesus nunca foi passivo né Jesus era pacífico Jesus era pacificador mas Jesus nunca foi passivo então ele exige uma postura ativa nossa tá então é perfeito essas essas passagens são perfeitas né essas passagens de Jesus e aí resgatando trazendo a doutrina espírita que se propõe a ser justamente esse cristianismo né red vivo a resgatar Jesus e trazer questões que a humanidade ainda não estava preparada para ouvir naquela época de Jesus e vem o espiritismo nos esclarecer ainda mais né então traz essa concepção de que nós somos espíritos vivendo aqui uma uma trajetória corporal na terra que é muito pequena se a gente considerar né toda aí a a eternidade da vida do espírito considerando que tivemos início né nas mãos do criador mas não teremos fim e aí a doutrina espírita ela vem nos trazer uma pergunta no livro dos espíritos muito interessante que é a pergunta 132 que é justamente qual o objetivo e calma aí que vai rolar pronto qual o objetivo da encarnação por que a gente está aqui encarnado né porque é preciso a gente entender esse contexto pra gente chegar né no cerne aqui do nosso na essência da nossa fala aqui que é justamente esses dissabores e aí no objetivo os espíritos vêm dizer que Deus impõe a encarnação com o fim de fazer com que a gente chegue à perfeição então vejam só a encarnação é pra que cheguemos à perfeição entretanto pra se chegar à perfeição né não sei se vocês se consideram perfeitos eu não Betinho e Guilherme talvez né eu não então existe um caminho a ser traçado para essa perfeição e esse caminho gente ele é muitas vezes doloroso porque o aprendizado é doloroso aprender é doloroso e aí Guilherme pode trazer né o a experiência dele porque Guilherme é atleta né eu não sou não deu certo pra mim mas aprender e aí aprender um esporte e aprender um instrumento que no meu caso eu aprendi um instrumento musical é acaba sendo doloroso e na encarnação da gente aprender valores do espírito é doloroso entretanto é fundamental para é é cumprirmos né esse objetivo de nos tornarmos é espíritos perfeitos né então a dor ela entra né nesse nesse aprendizado fazendo parte do processo do caminhar entretanto também a dor ela é resultado das nossas próprias escolhas também porque quando a gente vai né nesse nesse caminho a gente erra a gente acerta a gente tá aqui no caminho aí sai um pouquinho do caminho aí volta pro caminho com a dor enfim e é interessante que até os próprios espíritos vem dizer na na parte que vem falar da lei divina ou lei natural né que a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem questão 614 indica-lhe o que deve fazer ou não fazer e ele só é infeliz porque se afasta das leis divinas olha que interessante gente e aí entendendo a dor fazendo parte desse aprendizado e a nossa existência como material didático para esse aprendizado é a doutrina espírita nos traz uma visão diferente desses dissabores né porque essa esse esse caminhar essa trajetória evolutiva ela vai nos trazer essas dores e aí vai nos trazer dissabores que é justamente a essência da nossa do nosso bate-papo aqui hoje né e esses dissabores eles são muito particulares a primeira primeira questão que a gente tem que entender é isso então o que é dissabor para mim pode não ser dissabor para Betinho o que é dissabor para Guilherme pode não ser dissabor para mim então nunca nós devemos menosprezar a dor do outro né menosprezar o o dissabor do outro ao comparar dores gente não se comparam pessoas não se comparam espíritos não se comparam evoluções quanto mais dissabores dores que são algo altamente particulares né então de forma nenhuma nós podemos agir desse jeito e aí é tão interessante sobre um outro parêntese aqui para falar dessa questão de que não se compara que quando os espíritos vêm falar sobre trabalho né no livro dos espíritos kardec pergunta qual é que é o limite do trabalho ah é oito horas ah é dez horas ah é doze horas entendendo o trabalho aqui como toda ocupação útil e o que é que os espíritos respondem é o limite das forças então é algo muito particular qual é o limite das forças de Betinho Betinho tá aí descobrindo qual é o limite das minhas forças tô nesse processo também de descoberta então é algo muito particular e isso se aplica também com as dores isso é tão real que por exemplo quando a gente vai ler Paulo Estevam que é uma outra leitura que eu super indico eu sempre gosto de mostrar os livros tá e quando você vai ver a vida de Estevam gente sabe sabe aquela aquele pessoal que que diz como é tem gente que não é nem gente é anjo pronto Estevam você vai lendo você vê como a gente chama aqui no nordeste é uma peleja você vê como foi a vida de Estevam Estevam passou por diversas provações e aí o Império Romano tomou a casa a propriedade dele o pai mataram o pai na frente dele ele foi escravo ele ele virou escravo então são muitas dores sabe aquela pessoa que você quer colocar num potinho e proteger né do mundo é com Estevam quando você vai lendo e aqui perdão os spoilers tá gente mas essa é bem no iniciozinho do livro fica aqui o convite e a leitura também então Estevam ele a resignação de Estevam a forma como ele encarava né não que aquilo não fosse sofrido pra ele né e aí fica aqui novamente enfatizando que são questões muito particulares mas a forma com que ele ele passava por aquilo nos dá um aprendizado em isso e você fica se questionando eu no lugar dele eu conseguiria então são questões muito particulares tá que a gente não pode estar comparando né e lembrando também que a doutrina espírita ela entra como essa consoladora então nós temos diversos livros diversos livros nos mostrando e nos possibilitando esse entendimento de por que que eu tô passando por isso e para que na verdade a pergunta essencial é esse para que eu tô passando por isso qual é o aprendizado né que eu preciso tirar dessa situação então é algo pessoal o contato com o espiritismo é algo muito pessoal eu nunca posso utilizar conceitos espíritas pra julgar outra pessoa pra enquadrar outra pessoa de forma nenhuma né é algo muito muito particular e ela não é uma doutrina consoladora por acaso né gente então são conceitos e que nos proporcionam conhecimento e compreensão né que é o grande o grande objetivo porque enquanto tá no intelecto quando a gente é convidado a passar por determinadas situações enquanto as questões estão no intelecto e não geraram uma compreensão total ao ponto de aquilo não me transformar é posso é aquilo pode gerar revolta pode gerar culpabilizações desnecessárias então o grande objetivo é a gente tirar o espiritismo né é quando o espiritismo entrar na gente depois dessa aula de referências o Guilherme veio contando pra gente um pouco da sua história de vida que ele é um atleta de tênis de mesa paraplégico assim só pelo pouco que eu vi ele falando eu já me senti um carinho enorme por ele porque ele parece ser uma pessoa incrível então assista um pouco aí do que ele contou pra gente a galera falou muito sobre as perguntas né tanto perguntas que foram feitas a Jesus quanto o que ele fez como o que ele fez dos espíritos cada vez mais eu vejo que talvez as perguntas serão mais importantes do que as respostas nas resoluções dos problemas você entender o seu problema e saber qual é o seu problema te facilita descobrir qual a pergunta pra achar a sua resposta e quando você realmente sabe o seu problema quando você sabe que pergunta fazer 70% da resposta já tá já tá encontrado essa é uma estatística minha eu inventei mas funciona comigo funciona de maneira bem eficaz quando eu sofri um acidente quando eu acordei do coma eu tive alguns desdobramentos durante o coma alguns eu lembro a ciência chama de experiência de quase morte mas aqui a gente pode falar que são desdobramentos todo mundo vai entender e com certeza me foi explicado me foi mostrado o que tava acontecendo e qual ia ser minha aprovação a partir daquele momento quando eu acordei do coma e eu vi a gravidade do acidente porque eu acordei do coma com duas certezas que eu não ia morrer e que eu tava tetraplégico nunca teve aquela conversa com o médico de ah será que é tetraplégico não vai mais andar quando o médico vinha com o papo eu já falava tudo eu já sei que eu tô tetraplégico eu quero saber o que que você o que que eu preciso fazer pra te ajudar me diz você o que que eu preciso fazer pra te ajudar a sair daqui eu quero sair daqui eu quero ir na minha casa mas não foi essa pergunta que eu queria falar quando me contaram da gravidade do meu acidente eu entendi o que que tinha acontecido o meu primeiro entendimento foi era toda morta o carro nessa velocidade de atropelar um era adolescente um adolescente enfim era todo amor era todo amor e aí a pergunta veio minha pergunta nunca foi por que comigo? ah, por que comigo? tal minha pergunta sempre foi por que que eu ainda tô vivo? eu tava numa UTI onde eu vi a gente morrer quase todo santo dia a gente brigando pela vida como eu tava brigando dando um passo pra frente dois pra trás aí dava um passinho pra frente de novo depois quatro passos pra trás quem já viveu uma realidade de UTI sabe que a dinâmica é infelizmente algumas vezes desfavorável em vez de ser favorável porque você tem que ficar contra complicações contra bactérias contra várias coisas se você tá na UTI você precisa um tratamento muito delicado e muito atensoso então a pergunta foi por que que eu ainda tô aqui? se tem tanta gente morrendo ao meu retorno tanta gente morrendo no planeta por que um menino atropelado nessa velocidade nessa nessa violência toda ainda continua aqui e enfim não encontrei ainda essa resposta às vezes eu escuto parcialidade dessa resposta mas o que me faz ter essa pergunta com certeza é a gratidão e a gratidão deixa tudo mais leve o espiritismo é verbo o espiritismo te faz te bota a prova te traz as respostas e te traz o movimento como a Mayara falou primeiro você conhece o espiritismo depois o espiritismo te conhece depois você sai do espiritismo e bota isso em prática porque o espiritismo é verbo quando você realmente entende que no mundo em que vivemos a dor ainda é necessária mas se a gente fala de um Deus tão misericordioso tão bom tão justo se existe a dor ela não não vai ser pra uma coisa ruim não vai ser uma coisa pra te atrasar vai ser uma coisa realmente necessária que faz parte e aí entra a gratidão porque o grande lance essa é uma frase minha finalmente uma situação minha mas o grande lance não é ser grato pelo copo tá meio cheio ou tá meio vazio é ser grato por ter um copo independente do que tá dentro porque indifere se você muda o jeito de olhar pro copo e é grato pelo copo indifere se ele tá meio cheio se ele tá meio vazio se ele tem isso aqui de goiá ou se ele tem refrigerante a gratidão vem na frente e aí te abre um leque de possibilidades porque força todo mundo tem e a prova só vem realmente na medida da nossa força por isso que a Mayara falou que é tão importante evitar essa comparação porque gente é eu tinha medo de agulha depois do que eu vivi e hoje a agulha pra mim é indiferente é indiferente e você vê aqueles vídeos aqueles memes incríveis na internet o pessoal desmaiando tomando uma injeção injeçãozinha e tal mas quem sou eu pra dizer se aquilo tá doendo se não tá se aquilo é um trauma se aquilo pode ter me doido outras vidas não o que me importa é dar conforto pra aquela pessoa pra que ela passe ter uma aprovação da agulha da melhor maneira possível e fechando a minha fala já pra gente trazer o Betinho e a Mayara de voto porque eu fico meio agoniado sozinho aqui é como tudo tem um porquê que tem o seu peso e a sua medida tudo pode ser relativizado eu fiz uma palestra uma vez na coluna escrita aqui de Brasília falando do valor relativo de um choquito vou contar essa história rapidinho só pra gente encerrar aqui a minha parte de trazer todo mundo pra gente abrir eu tava um dia dirigindo aqui em Brasília volta de um e meia tava indo pra casa pra almoçar tava morrendo de fome e como bom capricorniano eu sou sempre prevenido e eu tinha um choquito dentro da minha pochete eu amo ele pochete não é modinho porque eu uso pochete desde 2007 então não é modinho parece que a pochete voltou pra moda não é só dragão mas é muito útil e aí dentro da minha pochete tinha um choquito e eu lembrei e falei nossa o choquito vai me salvar nisso falei eu tava dirigindo falei quando parar no semáforo eu paro pra comer o chocolate fico tranquilo por rápido pra chegar em casa e comer alguma coisa eu tenho que enganar a fome parei no semáforo e veio um irmão pedindo pedindo embala pedindo ajuda morador de vida e eu olhei na minha carteira não tinha nada ali no carro não tinha nada e eu olhei pro choquito e eu tava com fome e eu tava com muita fome e eu olhei pra ele olhei pro choquito choquito me olhou eu olhei pro pro irmão e falei velho eu não tenho nada eu tenho choquito você quer e ele falou quero porque eu tô morrendo de fome eu deixo aqui porque com certeza e olha que eu entendo de fome porque fiquei duas semanas sem comer durante o período da UTI porque numa das complicações que eu tive eu fiquei duas semanas sem comer e sem me ver nada tava me alimentando por som da minha jogada então eu tenho uma noção uma pequena noção do que é fome mais nada comparado ao que esse irmão pode ter passado e aí eu entreguei e realmente aquele choquito que custou vamos lá dois reais que tornou-te um valor imensurável porque pra ele com certeza aquele choquito foi fundamental independente do uso que ele fez aquele choquito foi fundamental fez uma grande diferença pra mim aquele choquito era extremamente valioso naquela hora porque eu estava com fome e um choquito de dois reais foi com um valor imensurável tanto pra mim quanto pra ele e a dor é a mesma coisa voltando fazendo fechando o ciclo a dor que pode ser algo banal pra mim como uma agulha porque um cara que viveu seis meses dentro de um hospital é furado o tempo todo não tem jeito uma pessoa pode ter uma proporção gigantesca e quem sou eu pra julgar aquela dor quem sou eu pra julgar aquele momento e desde a gente se preocupar em comparar seja pra me consolar seja pra me vangloriar em cima dessa pessoa olharmos para nós para nós mesmos primeiro pra entender que a gente já passou por essa dor que uma época foi grande dentro da nossa infância e hoje já não é mais ou então em alguma outra vida foi grande e hoje já não é mais e que a gente valorize isso porque hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos dentro de todas as encarnações que você já teve que eu já tive que o Betinho já teve que a Mayara já teve essa é a melhor de todas foi que a gente conseguiu trazer mais bagagem e mais aprendizado então isso tem que ser valorizado então se aquela dor realmente não dói mais hoje isso tem que ser valorizado dentro de você pra você olhar e falar poxa isso aqui já passou como o Denis falou isso também passa e você pode ser um instrumento como ela falou do Bartolomeu como ela falou do Estevam como ela falou do Paulo pra que aquele irmão passe pra aquela dor também da melhor maneira possível porque que em vez de eu julgar em vez de eu comparar eu não posso estender a mão e ajudar né então se você está pensando de ajuda realmente também peça ajuda e você como um bom espírita que tem que ser espírita 24 horas se tem alguém pensando de ajuda estenda a mão porque essa responsabilidade não foi dada pra você por acaso e estamos aqui pra aprender um com o outro e realmente trocar essa experiência pra que todo mundo passe por todas as dores que temos que passar durante essa vida por todos os sabores e de sabores juntos pra que todo mundo ensaia no final e vamos mirar não no nosso lar vamos mirar nos planetas de pós nos planetas divinos beleza? depois de tudo isso que eles falaram eles entraram num assunto sobre dor a minha dor ela é mais importante que a sua? a sua dor dói mais que a minha? como isso funciona? eles explicaram um pouco pra gente realmente vim fazer aqui e Guilherme veio trazer maravilhosamente a gente tem muita ferramenta gente pra poder atuar sabe? então trabalho não falta formas de agir também não faltam então fiquem com esse questionamento aí também que não é o que a gente pretende responder aqui né? é justamente o poder da pergunta como veio trazer Guilherme e fiquem com esse questionamento porque a gente vai entendendo melhor a medida que a gente vai vivendo e se questionando e aí autoconhecimento também enfim é um processo maravilhoso então fica aí a reflexão pra vocês também apareçam pessoal vamos lá vamos pra outra reflexão aqui eu tô aqui olhando pra vocês e a gente e a gente vai pensando uma das coisas que eu acho que é complexo até com relação a gente tá no DIG trabalhando com jovens e com qualquer pessoa e a gente fala muito mesmo essa questão da dor de respeitar a dor de cada um cada um sabe a medida do que tá enfrentando isso é ser empático também o empático não é eu pensar o outro como o Betinho é pensar o outro como o outro né? porque o Betinho vai enfrentar de uma forma e o outro vai enfrentar da forma dele mas aí eu penso eu vejo assim o cara olha pro Guilherme e aí o jovem vem aqui eu tô com o problema do terno do meu relacionamento aí eu vou olhar pro Guilherme e vou falar assim meu Deus eu vou falar alguma coisa pra ele né? porque eu tô sofrendo mas ele passou por tudo isso e às vezes a gente também tem isso com relação ao adulto e aí o pai e a mãe já fala assim não, mas eu passei eu vim do Nordeste eu enfrentei não sei o que e eu enfrentei não sei o que e o fulano enfrentou mas não sei o que e aí cada um enfrentou não sei o que nas suas dores mas a gente sabe que em casa tem um monte de gente sofrendo porque não tem o espaço pra falar porque não se sente à vontade justamente por isso como que a gente consegue realmente encontrar essa empatia né? que hoje mesmo a gente tava dando uma bronca no filho mas ele tem o jeito dele e a gente também não tem que deixar de falar pra ele que a topada dele doeu ou não porque a gente às vezes sabe que o choro é muito sério é mais ou menos é nota 3 mas o filho às vezes dá o choro nota 10 né? mas você fala meu filho mas isso foi nota 3 esse machucado então a gente acaba criando pessoas que vão se enclausurando e deixam de falar dos seus problemas como que a gente pode agir? com a reflexão profunda mas eu queria eu queria ouvir vocês aí pra gente ajudar quem tá em casa eu sei que muito dos problemas às vezes as pessoas se trancam não falam e aquilo vai gerando um problema que pode transformar numa depressão que já é algo sério e aí vai precisar de remédio e pânico e vai por aí afora vamos lá é vai porque aí primeiro ou é? eu ia falar que eu vi eu vi um um tweet né? que me chamou muita atenção que era assim um dia você encontra a pessoa e com ela você vai descobrir porque todos os outros seus outros relacionamentos não deram certo e é uma psicóloga e você paga por ela porque a gente tende realmente a romantizar muitas questões mas o que eu queria trazer aqui é a importância da terapia então como o Betinho bem falou muitas vezes não há um espaço de conversa de diálogo mas não é nem porque as pessoas elas não enfim não se gostem não estejam preocupados com o outro mas é o sei é o medo de ser invasivo ou então é o receio disso daquilo ou já tem várias questões preconcebidas e tem uma dificuldade né? de acessar aquela outra pessoa e aí acaba que fica cada um no seu canto e os conflitos internos eles realmente não param né? e fica ali e aí é necessário um terceiro uma pessoa de fora realmente para me ajudar nesses processos aí internos e até a dialogar enquanto família a gente trazendo aqui esse relacionamento enquanto família mas podem ser aí diversos relacionamentos mas eu queria trazer justamente a importância de um terceiro de um psicólogo para auxiliar né? nessas questões e que essa empatia ela saia né? do aspecto teórico porque é uma fala muito comum de ah é preciso ter empatia é preciso ter empatia mas muitas vezes a gente não sabe como né? como ter empatia então você olha para Guilherme e diz meu Deus tipo eu quero falar mas será que eu devo e tal e tal eu acho que primeiro perguntar nunca fez mal né? então hoje mesmo inclusive o Betinho falou da questão do ping-pong eu cheguei para Guilherme e disse Guilherme o que é profissional de tênis de mesa? é errado falar ping-pong então você questionar porque está todo mundo aprendendo né? então assim você vai entendendo mais o outro então se você não tem esse espaço aberto de diálogo que você procure dar o primeiro passo né? então questiona pega um terceiro para auxiliar nessa relação enfim é isso que eu penso fala aí Guilherme batata quente 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 e jogou para mim a batata quente primeiro se tem alguém aí sofrendo por relacionamento eu já estou meio chifre então pode ficar tranquilo que está aqui de todo mundo vamos lá pensando eu vou falar primeiro essa pergunta que o Betinho fez eu pensei em dois agentes né? pensando na pessoa que recebe o pedido de ajuda você segura aí o tchan minha mãe rapidinho você tem que realmente se livrar dessas amarras dessas comparações como o Betinho falou assim não é ruim você chegar para o seu filho que está com nota 10 de choro com o problema nota 3 e mostrar para ele que o problema é nota 3 e que de repente para ele lógico não lógico para ele não entende na vivência dele o problema tem uma proporção gigante só que se você acolher mostrar para ele vamos entender o que está acontecendo qual é o motivo da dor e tal e explicar e aí ele pode realmente ter uma real visão do problema porque às vezes quando a gente está dentro do problema a gente fica tão imerso no problema que não consegue entender qual é realmente o problema de onde vem o que causa a dor qual é o grau dessa dor então eu não vejo isso como algo ruim ruim se você chegar humilhando a pessoa não é vamos entender qual é o problema porque de repente para você é um problema nota 3 vendo de fora só que quando você vai investigar o problema com a pessoa você não é um problema nota 10 eu que estava só enxergando uma parte estava só chegando na porta da SBR e o SBR é gigantesco então faz vento de dois lados para estar aberto e pensando no agente da pessoa que pede ajuda pensando em ser esse agente é se livrar realmente dessas amarras também de comparação a grande saída é essa porque quando eu estava escutando a Mayara falar ela falou o nome de Saulo o nome de Paulo eu já ia para que eu vou falar o que eu vou falar nessa palestra porque ela citou o cara que também ela tem uma identificação com Bartolomeu tem uma identificação muito grande com Paulo porque você lê as horas de Paulo o bicho fazendo uma piadinha mas foi paulada a vida inteira a vida inteira do cara foi paulado a partir do momento a partir do momento que ele se tornou Paulo quando ele seguiu Jesus que isso me inspire para viver os problemas e quando eu estiver vivendo um problema nota 10 se eu estiver realmente no tema que eu julgar ser o meu limite que eu olho para essas histórias e falo tá é o meu limite mas tem gente que está muito mais além do meu limite então o que eu posso aprender dessas pessoas que aguentaram um problema nota 12 para que de repente o problema nota 10 se ele baixar uma nota 9 já é um grande salto já é uma grande coisa já é um um grande alívio então é trabalhar junto sendo sendo você qualquer um de dois agentes né tá feito muito bom né e é sempre importante a gente deixar o espaço do diálogo né é tão importante nisso né a gente deixar aberto no nosso centro espírita com a nossa família com os nossos amigos né com o nosso colega do trabalho a gente ser um espaço de diálogo né as pessoas precisam disso né desse espaço de diálogo porque cada um enfrenta suas dificuldades sabendo-se que cada um tá carregando a cruz que pode carregar mas cada um enfrenta suas dificuldades quando um tá com o outro o negócio fica melhor né a terceira e última live de setembro foi com a Daniela Megliari e com o Marcel Souto gente que live incrível eles só falaram coisas incríveis assim eu assisti umas duas vezes pra absorver tudo então assim fica aí um pouco com o que a Daniela trouxe pra gente existem dois movimentos fundamentais quando a gente se vê diante de toda e qualquer escolha na nossa vida são escolhas entre vida e morte quando a gente vai caminhar em direção a uma decisão muitas vezes que nos leva a um comportamento de autodestruição a um algo que também não coopera pra vida e pra existência do outro né como que a gente caminha e como que a gente faz essa escolha momento a momento é algo que muitas vezes no dia a dia na rotina na nossa correria a gente não se atenta que todo e qualquer movimento é uma escolha entre esses dois esses dois sentidos essas duas orientações eu tava até lendo o briefing que a gente recebeu né do pessoal da conexão com a vida que fez todo esse apanhado desse assunto pra que a gente pudesse falar aqui hoje e eles ali mesmo já foram claros nessas colocações quando a gente se move ou a gente tá caminhando num sentido ou no outro essa conexão que une a todos espiritualmente nós todos fazemos parte dessa net né dessa vida que enfim se expressa na existência nós todos estamos ligados é como se fôssemos todos pecinhas de um mesmo quebra-cabeças e que Jesus nos disse né das minhas ovelhas nenhuma se perderá isso quer dizer que todos fazem parte que todos né contam todos tem algo a contribuir nessa imensa engrenagem da existência e muitas vezes essas conexões se estabelecem com uma orientação que vai pro menos né que poderia ir pra esses processos mais autodestrutivos então a gente percebe que nesses momentos essas conexões nos levam pra esses processos obsessivos esses processos que a gente vai mesmo se autodestruindo se vinculando de uma maneira que nem sempre é benéfica mas a gente sabe que a vida de tudo faz um imenso milagre mesmo nessas vinculações delicadas a gente consegue aprender e daquele sofrimento né a gente fala que aprender pelo amor ou aprender pela dor a gente também na dor aprende e nessa história a gente vê né o quanto Deus é magnânimo o quanto a vida é imensa e seja qualquer que seja uma dessas duas orientações a gente vai estar sempre caminhando rumo a nossa evolução como nos diz no livro dos espíritos que não existe né um retrocesso a gente pode até estacionar um tantinho mas a gente tá sempre caminhando em direção né a nossa maior experiência né de 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 entendimento da vida e dessas conexões e numa analogia que o pessoal também levantou nesse documento com relação às conexões que a gente vive hoje tão nitidamente na internet por meio das nossas redes sociais por meio dos nossos perfis estamos todos conectados e podemos utilizar esses instrumentos que são neutros de um jeito ou vicioso ou que vai nos levar a uma autodestruição ou que vai levar a processos de viciação ou a gente pode usar a internet esses meios todos o próprio dinheiro a matéria né se eu consigo dar uma orientação nesse sentido de vida nesse sentido de prosperidade aquilo também que é neutro serve né a um processo para o mais a um processo em direção a vida e dentro desse contexto a gente começa a perceber como que a gente vai agir se define a cada momento e a cada escolha quanto mais consciência a gente tem do que a gente está fazendo mais tranquilo é esse navegar e quanto menos consciência quanto mais desligados nós estamos da nossa essência daquilo que a gente veio fazer aqui né às vezes esse processo se dá entre a gente vai capotando a gente cai levanta cai levanta como eu disse continuamos aprendendo mas dessa maneira meio que aos solavantes né então assim na nossa juventude né a gente ainda está numa fase em que é bastante natural entrarmos mesmo nesses processos de diferenciação daquele ninho de onde a gente veio da nossa família de origem nascemos lá da mamãe do papai tivemos as pessoas com quem nós vivemos a nossa primeira infância aí vem a adolescência começa a vir aquele processo de individuação desde que quando a gente é pequenininho que passa por aquela fase constrangedora de ficar falando é meu é meu é meu os pais ficam super envergonhados se for pai espírita então nossa isso é super natural a gente sabe que a psique humana passa por esse processo da criança se distinguir da própria mãe ao definir os seus contornos ao definir as suas as suas fronteiras né onde que eu começo onde que eu acabo falando isso é meu sou eu então existe todo um movimento que algumas vezes algo que é tão natural a gente atribui um peso de ah é mal é egoísta é digamos assim algo condenável tá então quando a gente começa a perceber isso com naturalidade entender que a gente passa por essa fase de individuação que a gente passa por essa fase da adolescência e começa a querer se distinguir da mamãe e do papai muitas vezes por meio desse pensamento diferente de rebeldia que nada mais é do que uma compensação dentro da família que a gente vai fazendo dentro dos nossos sistemas familiares quanto mais a gente conseguir perceber isso como algo né que é natural e que está me levando para a minha essência mais eu consigo ter consciência daquilo que eu quero ser daquilo que eu quero trazer para o mundo daquilo que eu quero trazer também para a minha família que não precisa ser necessariamente igual a mamãe igual ao papai a gente aprendeu muito com eles a gente teve as referências das forças deles a gente pôde perceber também as questões que ainda estão encaminhadas dentro deles todos nós somos né seres humanos em construção todos nós temos os nossos processos eu gosto de falar que todos nós temos os nossos ainda né esse amor em movimento que está se descobrindo assim como nós mamãe papai Renato Russo já dizia são crianças como você então conforme a gente vai né tornando essa caminhada um pouco mais consciente um pouco mais tranquila e eu vou me permitindo entrar em contato com aquilo que eu sou eu tomo a força da mãe eu tomo a força do meu pai eu aprendo com eles mas eu encontro também este novo eu vou em direção a minha própria vida eu vou em direção ao que eu posso trazer para o mundo o que que essa minha pecinha do quebra-cabeças que eu nunca vou conseguir ser igual a mãe ao pai posso me inspirar em peças incríveis como Jesus Cristo como Gandhi Buda eu estou lá mas eu não tenho como ser aquela pecinha e quem já teve aí quebra-cabeças sabe que quando falta uma pecinha fica todo mundo olhando para aquele buraquinho lá querendo encontrar querendo achar aquela expressão sente falta e aí eu estou ali me ocupando de tentar ser alguém que eu não sou o que que o mundo demanda da gente nessa conexão com a vida é com a vida em mim que encontro uma expressão única absolutamente autêntica individual e criativa é natural eu me inspirar nas outras peças claro que é inclusive até mesmo eu tenho esse livro abraço a sombra que olha para essas questões que a gente nunca quer passar recibo que sente né a arrogância a inveja mas a gente precisa entender que isso tudo também é algo natural e que nos leva ao seu lado luz por exemplo a inveja a inveja muitas vezes quando a gente eu escrevi sobre isso recentemente no meu perfil do instagram é invejar ou inspirar-se né inveja veja dentro veja dentro de você aquilo que você pode trazer para o mundo as suas cores a sua contribuição que é tão única e específica quando você começa a olhar para dentro de você você sai da inveja você começa a transformar isso ao olhar a pecinha do outro numa inspiração você se inspira na peça do outro você pode olhar para o outro para o que ele está fazendo e se inspirar e da mesma forma sendo o seu melhor sem culpa sem medo ah eu vou atrair inveja ah o que vão pensar de mim ah se eu usar batom vermelho o que vão falar de mim enfim quando a gente começa a se conectar com a gente mesmo e necessitar cada vez menos da aprovação de A, B ou C eu vou me conectando com essa essência eu vou encontrando a minha expressão livre criativa e eu encontro uma leveza nesse fluir da vida que inspira os demais o último trecho que eu vou mostrar aqui é um trecho do Marcel que eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã dele então assim se eu fosse vocês eu ia lá assistir essa live completa todas na verdade porque esse mês de setembro foi incrível mas essa em específico mexeu comigo de um jeito diferente então assim fica aí um pouco com o que o Marcel falou um pouquinho sobre esse setembro amarelo que eu acho assim muito importante sobre conexão eu estava lembrando assim como é que era minha casa na minha infância eu me lembro que a gente tinha uma fogueira entre aspas na nossa casa que era a televisão então a minha mãe não deixava eu tenho uma irmã e ela não deixava cada um ter uma televisão em casa por quê? é um pouco autoritário parece e era mesmo mas ela queria que a gente se sentasse em volta dessa fogueira que era a televisão e comentasse juntos o telejornal ou a ela em volta daquela fogueira a gente conversava às vezes muitas vezes eu vejo um risco aí em algumas casas de a gente se fechar dos nossos tablets e nossos iPhones e a gente ficar conectado nesses universos e desconectados das nossas famílias então eu vejo às vezes um risco de desconexão real então a gente usa essa palavra eu estou conectado eu estou conectado mas até que ponto a gente está conectado de verdade? então o que eu falo às vezes com os jovens eu tenho três filhos de diferentes idades um de 21 uma de 18 e um caçula de 11 anos o que eu falo é vamos conversar mais se precisarem de socorro peçam socorro peçam socorro para a gente para o pai para a mãe está tudo bem estão precisando de alguma coisa então por exemplo o lema da CVV telefone é o 188 os voluntários o lema deles é como vai você por quê? como vai você? é a escuta precisa é uma escuta sem julgamento que era uma grande especialidade por exemplo do Chico Xavier o Chico ele dizia eu dou o direito de qualquer um ser como quer ser e ele dizia e eu me dou o dever de ser cada dia melhor esse era esse era o Chico Xavier ele era absolutamente rigoroso exigente consigo mesmo mas ele era muito generoso com o outro né então eu acho que essa escuta é que a Daniela conhece bem né e ela defende né esse acolhimento essa escuta ela é muito importante é de nunca menosprezar a dor do outro né nunca medir a dor do outro e falar mas como assim né então muitas vezes o que eu digo por exemplo uma medida drástica e a gente está falando do setembro amarelo como um suicídio né ela é o que? é uma é uma solução absolutamente que não é nenhuma solução quer dizer ela é um é um fim absolutamente drástico dramático para um problema sempre provisório absolutamente provisório né eu vou contar uma história pessoal de jovenzinho né eu tive uma grande desilusão amorosa quando eu era muito muito jovem e para mim aquilo parecia fim do mundo completo e eu estava destroçado mas destroçado de uma maneira assim estava péssimo e aí eu fui desabafar com meu pai eu peguei um avião fui para Brasília eu estava no Rio meu pai estava morando aí em Brasília e aí o meu pai virou para mim e falou assim olha Marcel quando eu tinha sua idade eu estava nesse estado que você estava agora tem uma questão assim eu vou te contar eu não me lembro o nome da moça não me lembro você pode me perguntar que eu não me lembro então isso me leva uma frase do Chico que o Chico falou e eu vou contar a história dele que era assim o Chico ele teve uma época que ele estava sendo muito atacado e foi atacado várias vezes na vida mas ele estava sendo muito atacado muito perseguido pela imprensa ele estava sendo processado na justiça e aí ele estava se queixando começou a reclamar pedir socorro para o Emmanuel o guia espiritual dele e o Emmanuel falou assim Chico faz uma coisa escreve essa frase no papel e bota na cabeceira da cama isso também passa o Chico escreveu bota na cabeceira da cama todo dia quando você acordar você lê essa frase na cabeceira da cama aí o Chico acordava lia ia para a luta e começou a ficar forte aí passou essa fase difícil e ele começou uma fase ótima excelente sucesso entrevistas admiração crescente né e ele estava ótimo aí o Emmanuel virou e falou Chico volta lá na cabeceira da cama e lê aquela frase isso também passa e é isso né a vida é isso a vida são esses altos e baixos e uma resposta que a gente tem que buscar é a essa pergunta que a Daniela destacou né na fala dela e que é uma pergunta muito difícil de responder né é muito difícil de responder que é quem é você o que que é prioridade pra você o que que dá significado de verdade pra sua vida o que que te alimenta de verdade né o Chico tem uma frase linda linda que eu adoro eu demorei a entender a força dessa frase porque ela é muito simples ele falou assim é graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário e aí né o que que é necessário de verdade porque o que que acontece com a gente e isso é natural e a gente não deve se culpar por isso no atropelo da vida né pelo até pelas necessidades que a gente tem que suprir tudo a gente corre atrás de necessidades que que nem são necessárias né porque são muitas as demandas ou são muitas as tentações né os apelos de consumo etc e a gente vai correndo atrás de necessários necessidades que são longe tão longe de ser necessárias né e a gente perde tempo e a gente perde energia né com com nada né na verdade então é muito importante a gente encontrar a medida do que é necessário e é muito importante a gente encontrar também um sentido de missão qualquer na nossa vida não precisa ser missão grandiosa né porque missão grandiosa também pode travar a gente missões né dia a dia uma tarefa que preencha a gente que dê sentido para a gente e que nos conecte com o outro eu acho que isso vai preenchendo a nossa vida sabe então eu acho que é a medida do necessário me me ajudou muito a me situar na vida tem uma outra frase do Chico também que é muito importante que ele falava assim o trabalho engrossa o fio da vida ele dizia né e trabalhou sem cessar até os 92 anos e o trabalho foi tão importante para o Chico que para vocês terem uma ideia por exemplo a família dele era uma família muito simples no interior de Minas e não entendia as vozes e as visões do Chico menino lá em Pedro Leopoldo interior de Minas Gerais então para eles aquilo era loucura o Chico ficar ouvindo espíritos então o Chico dizia que ele só não foi internado por exemplo né quando jovenzinho porque ele já era rimo de família desde menino ele trabalhava de fábrica de tecido para ajudar no sustento dos irmãos então o trabalho já salvou o Chico desde criança e ele trabalhou até o fim então ele dizia sempre o trabalho engrossa o fio da vida então eu acho que trabalho também ajuda a gente bastante né nessa nessa nossa travessia e o trabalho em favor do outro ajuda mais ainda porque ajuda a gente se conectar ajuda a gente às vezes a colocar nos devidos lugares as nossas próprias dores as nossas próprias necessidades né a ressignificar algumas das nossas necessidades mesmo né eu me lembro que uma das histórias mais bonitas que eu já vivi eu tive livros por exemplo adaptados para o cinema é uma emoção ver um livro adaptado para o cinema claro que é lindo maravilhoso não tem dúvida é enfim tive várias emoções assim profissionais mas a história que mais me marcou foi a seguinte eu fiz uma palestra em Brasília que foi um desastre foi uma palestra que foram oito pessoas eu estava num container um quente num pátio numa seca nessa seca que vocês estão vivendo aí então o pátio estava ao ar livre pegando fogo e aí eu falei meu Deus o que eu estou fazendo aqui né e acabou a palestra vieram duas jovens muito simples até onde eu estava e aí uma dessas jovens virou e falou assim Marcel eu vim lá de Itaguatinga cidade satélite de Brasília para dizer o seguinte eu li o seu livro que é As Vidas de Chico Xadé eu ia me matar li seu livro e desisti e eu vim aqui te agradecer e eu me lembro que na época eu não consegui falar nada eu fiquei agradecido eu fiquei pássimo com aquilo e aí no dia seguinte eu entendi que o que salvou a vida dessa moça não foi meu livro foi a trajetória do Chico porque ajudou essa moça ela viu esse homem lutando tanto com tanta coragem se doando tanto ao outro sem esperar nada em troca e recebendo em troca muitas vezes ataques e desconfiança que ela colocou as próprias dores dela no seu devido lugar e ela reconheceu o que ela tinha de valor na mão que era o tempo dela de vida eu tenho certeza que ela olhou para aquele tempo que ela tinha pela frente e falou assim eu vou dar o meu melhor o Chico deu coragem dela seguir adiante sabe então eu acho assim eu acho que ficam as lições do Chico eu acho que vocês da juventude espírita vocês têm esse tempo vocês têm esse saber que é esse saber especial que vocês têm que vocês podem multiplicar e podem levar para jovens que estão menos informados do que vocês estão e o entusiasmo de vocês e essa energia que a gente sente quando se aproxima de vocês eu senti no Congresso Espírita de Brasília no ano passado essa energia é muito importante para ligar os outros jovens também nessa tomada sabe então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado da retrospectiva de setembro que é um mês que tem um tema muito importante que deve sim ser tratado não só em setembro mas sempre que tiver a oportunidade então espero que vocês tenham gostado das lives assistam todos os lives completos e é isso tchau